Há 23 anos o mundo ficou vidrado num grupo de aves, hilares e revolucionárias. A Fuga das Galinhas é até hoje a animação em stop motion de maior bilheteria mundial. Finalmente a história continua em A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets. Continuação direta do primeiro A Fuga das Galinhas, a história encontra o bando feliz e tranquilo na morada dos sonhos. Ginger e Rock até tem uma filha, e no entanto o perigo da morte volta a rondar a espécie. Por isso, as personagens precisam entrar em ação com força total, mais uma vez. Mãe, a gente pode ir pra lá? Você tem tudo o que quer, bem aqui. Do mesmo criador de Wallace Gromit, A Fuga das Galinhas ganhou muito dinheiro e prêmio, gente. Pois é, influenciou até a criação da categoria Melhor Animação no Oscar, que aconteceu lá em 2002. O filme chega com a missão de seguir a trilha do antecessor nessa abordagem mais lúdica e educativa de assuntos tão densos. Olha aí, ó. Não parece tão ruim. Ah, não. Parece bem ruim mesmo. É hora de reencontrar as galinhas guerreiras queridas e ver a união fazendo a força contra uma velha inimiga tenebrosa, a senhora Tweety. Com A Fuga das Galinhas e Ameaça dos Nuggets, o público mata a saudade desse universo e recorda imediatamente por que Ginger e sua turma são tão especiais e adoradas. Galinhada, a Otak. É uma missão impossível. Sua boba, vão transformar todo mundo em Nuggets. Ah, sem essas galinhas. Segura aí, Paula. Ai, minha burjão. E aí, Zumo Lovers, um dos meses mais esperados do ano chegou. Janeiro é o mês das férias e você passará ele grudado na telinha do Zumo Kids. Vamos nos divertir muito com os novos episódios do Mundo de Cabu. Lá do Batatinha e Cabu estão prontos para o que der e vier. Você vai adorar. Eu vou ensinar como um se faz. A dança do Cabu é divertida demais. O Duelo Zumo Kids está de volta com seus desenhos favoritos. E muitas maratonas para você se divertir. Escolha seu campeão e vote muito em nosso site. Os maiores exploradores do oceano estão prontos para novas aventuras no Cine Zumo Kids com... Peixonalta, o filme. Não perca essas emoções. Oi, pessoal. Precisamos de ajuda? Peixonalta! Atenção! Uma nova viagem intergaláctica está prestes a começar. O pequeno Marco encontra uma estranha pipa que o leva para outro planeta. Gemini 8 chega com tudo na sua telinha. Será que eu estou sonhando? Não, não estou não. Os meus sonhos sempre têm comida. Em janeiro, a diversão é garantida. Só aqui, no Zumo Kids! E aí, no Zumo Kids! O mistério é rei mistério, em rei mistério contra a escuridão.